E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Você perde a bola Uh, tudo bem meu mano, você tá ligado que agora eu vou chegando, ele nunca vai ganhar de mim Veio com decorada de bugo e de roupa, esse cara tava escrevendo letra no camarim Fora, total, quando você não dá dinheiro e não faz igual com habilidade Eu posso não ter a cor do grid, mas eu tenho mano a força de vontade Você tá se achando muito, pra mim ser só é o Zé Buceta No Escrevo tudo vale a carga da minha caneta Eu tô na sua época por aqui que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta pra arriscar nome na lista Pum, sem maldade, uou, você não anima o baile, é Você não gastar a carga da caneta e muito menos manda suas rimas no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta, você é lapiseira É caro, mas lembra fácil Ai, na moral, não quebra o fácil, na moral, sou invencível Vim pra provar, não quebra o fácil, porque na rima eu sou flexível Enquanto eu morto, na moral, meu mano que deu o refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile, dentro do pai baixo faço parte dele 4-6-6-7-6-8-6-7-7-7, 4-6-7-7-8-8-8-8-8-8-8-8-7-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 Cê deixou do copo, na moral pode ficar Cê achou o seu lugar, assiste quem sabe ribar Oh 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 O apolo se acha bom, mas é bom na improvisada Fica aí debaixo, cê achou só caminhada Ô, sem maldade, não deu pra entender Aí uma hora ele exalta, uma hora ele desmerece quem grita pra você Mas eu vou ficar suave, eu vou matar ele no meu vli Eu vou ficar no meio tempo, te mato sendo um plateg MC Ô, 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 ô Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ver atacando, falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito, que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que eu ataco, falou que eu ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro, eu nem te ataque ainda Eu sou de jovem de jovem, por isso que se rebaixa Já mais de jovem que eu sou jovem, até que cê toca o parceiro mais uma marcha Ô, 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 ô Sei que cê é jovem, só ativo o T-9, mas mano, minha T-9 é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os trinta, tá ligado que nós mesmo andando Vai supor que é como mandamento, e quando eu rimo cê fica em choque E pergunta, mano, fala trezentos Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo zoando Você porque é desnecessário Polícia cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Minha lata, meu parceiro, o pente tá comigo Suaz e você não tira ela da tiada Então, pega o pente gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba Só que eu vou pente gato Só que eu tô bravo mano Só que tu cê tá fudido Cê falou, tu vai que lançar Cando que não aguentou nenhum raço comigo A gente tem honrado parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou Ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era pente Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, vai se tomar aqui Você já vai se escuder A do peixe tu escutou, vai escutar até responder Calma mano que contra mim cê tá corrompido Hoje não é serial, só bota o cor de rosa Porque quando chega na minha frente cê tá fudido É que eu lançar voz de palmas, falei É que eu lançar voz de palmas R.J. pra na casa, coliseu, coliseu Que ele fique, que ele fique Ó, Prado, você quer bater de frente Mas eu te mostro que cê não é sacasta Se achando íntima, vou lançar no pacote Porque cê ganhou dois esses partes Tá pra provar que três é demais, não é não? Quando eu mando a rima Olha, na moral, meu mano, eu te mato na improvisada Mostra que não te dão estado O espate te desbanca e arranca tua camiseta de quebrada Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei E já vi comédia na minha cara falando o que eu ganhei R.J. sem maldade, Jão Tá ligado que eu vou ter que explicar Aproveita que hoje cê foi enxalado Tenta vir de frente com o prado e tenta sua primeira conquista Ai, na moral, eu não falei do que cê ganhou Por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou Depois de que eu te amassar Mas me fala, mano, que cê perdeu Quando eu faço hip hop e puro aqui, meu mano Olha que você não foi competente Pode vir bater de frente, mas, mano, desse jeito, mano Eu te garanto que cê vai perder pra sempre Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC Isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P Por enquanto eles falam que eu ganhei Vão falar que nós perdeu Mas eles são muito importantes com você São insignificantes que nem as fazem que cê fica falando Jão Pode vir da minha, mas se cê é moscado, sigo capotando É, sério, cê tá me capotando porque eu te atropeleiro Mano, eu te mostro a rima da UZUM Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante Mas ele me importa com cada um Tá não? Quando eu faço hip hop e puro aqui, meu mano Boto pra você, eu tô de jangada Não creio que minha rima é afundada Afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante Mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco Quando eu falei isso, logo tirei Foi o mérito de ninguém Tá suave, eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo é um ser humano também Mas aí, pra mim que eu vou ficar escudando Baixaria e patifarias É por vinho que toda esquina tem É, toda esquina tem por isso que eu bato hip hop Mano, por aqui que eu dou o show Afinal de contas eu bato de esquina Vai rolar o Zé Bovinho Mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow Quando eu bato hip hop por aqui, meu mano Olha na moral, seu suor tá com calor Olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow Mas vendo o baratinho que o Spark é camelô Cê não bate, tá ligado que eu vou te bater Ou e agora, meu parceiro, você nunca que existe Claro que em qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou contar pra você Tá ligado que o Prado vence seu terror Claro que eu não encontro o flow do Spike na rua Eu só encontro história de pescador É, 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 é Tô olhando pro chão, pô, vai para lá Oh, 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 oh Não vai dar de mano Com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu parar do chão Tu vai ser a primeira vez Faz a barba no chão Eu vou subir na minha vida Isso aí é normal, é um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi É que estão mano, onde está meu lugar Oh, tudo bem meu mano Você falou muita merda Tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero Sou a ponto lutador E as lutas nunca acabam em dois rounds Você tá vivendo sem a fraude Você sabe que eu junto palte Mas aqui o problema meu mano É que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo quem você é feio Eu quis cortar minha vez Mas é quatro vezes Feliz, mas você sabe Eu fono também tem Mas você rimou cinco versos Pelo visto que não sabe voltar Pelo visto que é quase nocauteado Calma aí que você já já vai bombar Você é uma banda ou pode crer Meu mano tá coletando pra voz de bala É, apolo Hoje você vai pra bala É, apolo Hoje você vai pra bala Carreira solo Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem Né meu mano Nessa improvisação Já lido o bloco Essa bota do clube E hoje eu te mato Sem parar do canão Vai rolar É no canão Não, não faz No capão Redondo Fuma no húmus Cria Dando rolê Você não tá animado Minha porrinha Ainda estima o seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maluque Hoje você vai dentro da mochilinha E aí Tudo bem, tudo bem Ei, ei Vamos aí que o que importa Ei, tá bom Tudo bem Demora, vamos Aquele piso Aí Vamos Essa rima até foi boa Não deu pra entender O apolo não tá à toa E ele vai responder Você falou da mochilinha Aqui eu vou debater Até essa mochila Tem mais bagagem que você Quer ser um tubarão Mas nem cima você não navega Mano, você é feira ou não flaga Essas ideias agora A noite pega e nuflaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo Né em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que é na refém É nóis sabe Mas nóis arrebaixa Vamos botar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Negócio não vir pra cima Eu te derrubo na chuva de povo Desse jeito eu não tenho Mas mostro meu desempérico A vida não é desenho Mas não vai ser Cheio dando 100% Eu sou pra mais de 100% Você quer 100% E como você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão Eu deitado doce Mas não mais que você Tá ligado A luz doce vai tentar Tá ligado que não fala Agora você sabe, meu mano Eu vou te exterminar Você sabe, meu mano Que eu acabo contigo Então vem com o peito pra bala Eu cheguei devagar No primeiro que foi Meu quinto que é ler Eu te lala Mas diga seu filho, meu mano Nós não vai parar essa ideia Que a data vai na cara da cuda Tá pela sua cara Mas voa o peor na plateia Foi boa intenção Mas você vacilou Claro que não Você deita no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto Eu já vi Que todos os versos Você só foi o jose Você pega a mugida Você pega a mugida Você se desculpa Aí, mano Se você treinar no bando Que eu sei Você com a bola Agora acelerando Sabe que a certeza Eu sou o creme Então deita no chão Pra ver se você acertou A pontilão e o seu neve Eu não vou te ligar Do meu parceiro Que você é uma fraude Eu não vou te Eu passei no primeiro Senão depende do seu round Mano, para de meter o louco Você não ganhou Porque eu não devoção O seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza eu manda rir Mas se eles vão pra cima Eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta nada Você vai ser a bela Do seu teatro Eu passo perto O bagulho é raro Você deitou no chão Pra mandar rima Mas você tá ligado Que eu acabo Fute o gol Agora eu já te falo Aqui no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapão Do seu pé no seu esforço Mas você sabe, meu mano Que você é um esforço Então fica dentro do meu mano Sabe que tu tá apanhado Vai torcer meu pescoço Eu tô perdendo para ele Rotando